Meu coração, não sei porquê, bate feliz, quando te vê. Quem tá brincando? Meu coração, não sei porquê, bate feliz, quando te vê. E os meus olhos ficam sorrindo, e pelas curas vão te seguindo. Mas mesmo assim, foges de mim. Ah, se tu soubesses como eu sou tão trairoso, eu mando muito, te quero. E como é sincero, meu amor, eu sei que tu não fugias mais de mim. Vem, 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 vem sentir o calor. Vem, 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 vem. Amém. 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 Amém.